Numa das tantas crises dos anos 70, o general presidente Ernesto Geisel avisou que não governava sob pressão. Imediatamente ouviu do deputado Ulisses Guimarães, presidente do MDB oposicionista, uma lição que serve para todos os políticos. Eu só governo sob pressão, ensinou Ulisses Guimarães. Pelo visto, Dilma Rousseff é da linha Geisel. Ela repetiu que o Brasil não se verá livre de Guido Mântega enquanto houver pressões pela demissão do ministro da Fazenda. Resta seguir a sugestão da revista inglesa The Economist e começar imediatamente um movimento Fica Mântega.